Eu vou até Ah, eu esqueci Eu tenho que apertar aqui Game Options Graphics Eu vou até deixar ele em 30 Então se for o caso, eu não sei Eu vou deixar assim mesmo Sistema, peraí Deixa eu dar uma olhada nos gráficos Window Add Ah, talvez seja isso Full screen Live Talvez Talvez É, talvez tenha sido isso mesmo Vamos ver Tchau 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 Sai Ai, a caixa de nitro E sapos Duas coisas que eu odeio Vamos lá Sai Sai MOTHERFUCKER Nossa, mas sou um animal também Puta que pariu O que eu tava esperando Agora consegui Sai daqui Dois, três, quatro, cinco Pula Checkpoint Bora Dois, três, quatro, cinco Sai daqui Pelo menos já estourei as caixas de nitro 40 de 91 Eu acho que vai dar pra estourar todas essa fase Vamos lá Quebra essa daqui Fase bônus Vamos lá Ok Nossa, eu vou me arrepender de fazer isso Ainda bem que não custa vida Quebra aqui Cacete Isso não foi premeditado Oh, God Well, third time's the charm Quebra, quebra Vai, vai Uia, quase que eu ia direto na TNT Tira Ah Porra, como é que tem horas que eu consigo E agora eu não tô conseguindo Ah, foda-se, quis saber Não é uma um paio a mais ou a menos Que não vai fazer diferença Quebra, quebra Quebra, coleta, gira Foda-se Oh, aqui eu consegui Ah, foda-se Toma Uma mosca Bora Checkpoint Só pra garantir que não tinha nada Caralho Cristal Cristal eu já tenho Sai daqui Sai Toma Uma Sai Sai daqui Tá Voltei que voltar A fase O caralho Tá Eu vou ter que voltar daqui Então Peraí Cacete Cara Onde é que eu errei Essa uma Eu fui direto Na caixa Diva Não, eu tô curioso Pra saber Qual que foi A caixa Desgraçada Que eu esqueci A É Ó Contanto que ele continue caído Tá ótimo pra mim Sério? Ah, eu vou encerrar a fase aqui E vou começar de novo pra pegar a gema Não é possível Como é que eu esqueci uma caixa de água? Vai daqui Sai Sai Uma caixa Como é que pode? Uma caixa Ah Great Great, 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 great Ah, agora vou ter que enfrentar o boss primeiro Ah, agora vou ter que enfrentar o boss primeiro Para entender o que você está se tornando Esta vez, você já fez isso Seus poder incríveis vêm com um preço Hum Seu poder astrundoso Vem com preço O seu Amazing Impressionante Sei lá Quase Sai Sai Mais um Sai daqui Ai Pula Onde que vai ser? 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 Ok. Onde que vai ser? No Você está E aí E aí Você insulisante morons! Por derrotar a Entropy, você vai nos derrotar em grande perda! Crash, Coco, você deve perceber que esta máquina de tempo é muito delicada. Sem o Dr. Entropy constantemente cuidado e controle, quem sabe o que vai fazer? Não foi na fase bônus, eu coletei tudo Só pra garantir que não tinha nada aqui Pronto Meu Já derruba Ainda bem Ok Por enquanto tudo Certo Sai Meu, a probabilidade da merda era grande As três TNT foram pro brejo Mais um maluco aqui Só pra garantir Sai Será que eu esqueci de apertar essa TNT? Um Dois Três Quatro Cinco E não estourou a caixa de checkpoint, mas tudo bem Ah Ah, fotos Deixa eu estourar isso Sai daqui Sapo miserável Caixa de nitro Ok Quarenta e um de noventa e um Zero de trinta Então vamo lá Ui Eu estou Dezenove minutos de live Caralho Eu tinha a impressão de que o tempo tinha passado mais rápido Ah Ok Ok Ó, trinta de trinta Só pra garantir Só pra garantir Ah, eu esqueci que eu posso fazer isso, né? Agora Ah, caramba Tenta e seis Setenta e seis, né? Isso é, agora setenta e oito Ah Ai Caralho Quatro Sai Sai daqui Sai Toma Toma Agora Fui Vai ver, eu tinha esquecido de Pular em cima de uma caixa de TNT Prometo Ah Ok Agora vai ser a fase da Coco Mas Antes disso Tem que voltar aqui Ok Ah É, daí eu já pego as gemas, mas eu vou deixar pra pegar a relíquia pra quando tiver o negócio da corrida. Falando nisso, eu tenho uns negócios da corrida lá no 2. Vamos ver quão rápido que eu consigo ser pra fazer as fases. Ok, cobrinha. Sai daqui. Quebra aqui. Desliza por aqui, aperta o botão, pula e não vira amassado. Vou por aqui porque foda-se. E eu quase caí pra minha morte. Um, dois, três. Opa, todos os caixos. Eu vi esse bugzinho aí. Olá. Vamos lá. Um, dois, sete. Cinquenta. Cinquenta. Cinquenta e um. Ah, o caralho. Abre, merda. Eu vou pegar essas três aqui logo de início, só pra não ter que voltar aqui depois. Aí eu caio, né? Aí eu caio, né? Aí assim, engraçado. Pula, 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 não vira churrasco. Coleta. Avança. 71,95. 73. Espera. Avança. Aí, o amigo e não é que deu certo. 76 caixas de... Opa Agora voltamos a nossa Programação normal, mas eu sou um gênio Vou ter que voltar, né Tem caixa de checkpoint aqui atrás Pelo amor Sai daqui Sai Peguei Eu vou devagar mesmo Não tem pressa Peguei Eu acho que tem mais uma Não, era só outra Duas E eu podia ter morrido nessa brincadeira Cinco caixas Todas estão aqui atrás, né Faltam três Eu vou dar um pulo de fé, né Quase que eu não Faltam duas Perfeito Aí eu morro agora, né Só que faltava isso Bora, bora Bora Noventa e cinco Simbora Já tem uma gema Vamos pegar duas numa porrada só Ah, o bom é que dá pra fazer isso Simbora Carregando Carregando Uma gema Uma gema Duas gemas agora Troca pra coco Salva o jogo, obviamente Overwrite Ah é Antes de Puta, seria interessante Eu pegar na corrida Se eu desbloquear a corrida Agora Eu acho que eu não desbloquei É, eu acho que eu desbloquei Sim É a corrida ou a bazuca? Não lembro exatamente qual Essa fase é muito Enganadora Só vou rapidinho Do banheiro Já voltou aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pro Slot Sobe, 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 sobe Quebra, quebra Ó, toma Aqui falta uma Gemma Azul Que eu não tenho Eu podia ter passado, mas eu preferi esperar Ok, são 7.54 e já são 35 minutos logo Tá cedo aí Eu não sabia onde é que o outro ia sair daqui Agora é só com minhas juntas Pula Espera Vai aqui Cristal Já pega isso aqui Opa, mais uma vida E Fazer bônus Ih, já vi onde tem uma caixa Lá na PicP, né Mas que ideia diria que foi essa, né Deixa eu explodir Hmm Quebra, quebra Mais uma vida Pro Slot Aqui Aqui M Não vai Pronto 28 e 28 5 caixas 5 caixas Sendo que algumas delas são de Nitro Nossa, eu consegui PASSAR Sai daqui É Cristal e Gemma Ah 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 Faltou do caminho das gemas Tchau 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 Vamos inverter os controles São 11 caixas Beleza Foram 3 4 5 Oh, desgraçado Depois eles se computabilizam ali 8 Coceira Caiu 9 10 Cadê a última? Lá, desgraçado Peguei 10 10 12 13 15 16 16 17 18 18 18 19 20 21 22 23 24 24 Assim, o Crash Bandicoot vai se encontrar novamente. Ouka, Ouka e o Dr. Cortex quer que eu te dê um abraço. Bem, eu fiz algumas minhas vacações para minhas mecânicas desde o nosso último encontro. Então, volta! Fiorita! Simbora. Fala do Yellow Arrow. Arrow! Nossa! E Arrow! Deixa eu ver se tem caixa aqui atrás. Não! Quebra! Foram duas de 61. Beleza! Cinco! Acelera! Ah! Peguei! Sai! Sai daí! Mas eu sou um animão! Vou ter que voltar! Pera aí! Oia! Agora foi! Tem coisa aqui! É, imaginei que tinha... Pronto! Mais uma volta! 1661! Bora lá! Ai! Ai! Jesus do céu! Quase que me pegue! Checkpoint! Tem alguma caixa para cá? Nada! Bora! Peguei! Eu vou seguir o barco para ver se não tem nada de caixa... É, eu imaginei que tinha... Esperar o próximo passar... Acelera! Acelera! Uns toquinhos no X! Acelera! Nossa! Pode ir com fé! Peguei! 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 31 de 61! Bora! Volta mais! 30! 32! Peguei! Outra caixa de checkpoint! Espero não ter que voltar para cá se eu perder alguma! Espero não ter perdido nenhuma caixa! Ok! Acelerei! Pega! Tá! Vou fazer isso daqui primeiro! Voltou! Essa aqui! Ok! Agora vou lá... Na... PQP! Ainda bem que eu tinha um para gastar! Jesus! Vai na fé! 46 de 61! Bora! Essa foi perto! Sai daqui do grão branco! 1... 2... 1... 3... Bora! 51 de 61! Ah! O cristal está logo ali! Que bom! Ok... Por aqui... Sai da frente! Por favor! Caixa de chefe... 1... 54... 61! Bora! Me diz que eu não tenho uma... Tá ótimo! Vai, 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 vai! Peguei! Ihhh! Celera! Ah! 61 de 61! 2... Porra! Eu tinha visto um negócio cheio de... De vida! Ah! Foda-se! Que soltura do campeonato! E aí... 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 Ahn... Puta, Future Frenzy é uma das fases que eu tenho que pegar a segunda gema e outro... Lá embaixo no caso. E Tombwonder. Mas eu acho que uma delas dá pra pegar aqui, sim. Bônus rounds often have hints on what power to use. Realmente eles tem dicas. Os rounds bônus tem... Às vezes tem dicas de que poderes você pode usar. Tipo, duplo... Salto pulo, bazuca, corrida... Por aí vai. Ip... Quebra. Essa danada de caixa de nitro ela pula mesmo, tá nem querendo saber. Vai... Vai aqui. Quatro. Corri. Pronto. Vai aqui. Uia, que bug em. Toma. Vai aqui. Vai aqui. Espera. Vai aqui. Toma. Tasteira. Caixa de checkpoint. Duas caixas. Uh. Uh. Caralho. Caralho. Ideia engraçado de uma filha. Vou nem fazer nada. Deixa a caixa do TMZ fazer o trabalho. Pronto. Prontinho Eita Só pra me ver livre de você e já quebrar quaisquer outra caixa que tem aqui na frente Ó, esse é o símbolo do pulo duplo Ah, eu fui muito inocente nessa Puta que pariu Toma Ok Hum, talvez tenha feito merda Talvez Ai É, pois é Sim, olha Se eu conseguir pular em cima da caixa de vida, eu consigo parar Droga Não foi como eu esperava Mas eu acho que é Tá, pelo menos agora eu já sei como quebrar Quebra, quebra, quebra É, pelo jeito Não, pelo menos deu certo Diz que importa Espera Uma Duas Subindo Ai Ai Espera Para aqui Espera É, eu não quebrei Todas Preciso liberar aquele acesso lá Antes Está bom Está bom Está bom Está bom Está bom Ai 8h14 um cristal e é só isso já foi já foi agora é essa gem azul especial gem está no final da route uma gem especial está bem no fim da rota mortal estará no fim da rota mortal esse pessoal que gasta gasolina acelerando o carro, tá cara a gasolina não estou brincando olha aqui vou esperar abaixar a água vai ele aqui me afoguei espera coleta, coleta pula, pula destrói espera a água subida aí ok deu certo sai checkpoint fase bônus ai ai aqui é capaz de ser caixa de nitro então é pois é ela é bem forte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 10 9 10 11 12 12 12 13 13 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 19 17 19 20 21 21 22 23 25 23 24 25 Vai daqui! Espera... Coleta, coleta, coleta e volta! Avança! Aí! Mais uma vida! Meu! Consegui! Ah, e aqui está a rota mortal. Pra pegar a gema azul. Nossa, eu fui muito na inocência de que eu ia cair certinho. Felizmente... Eu não morro. Quer dizer, eu não perco a... A rota mortal. Ah, eu arriscaria, mas vou esperar. Corre, meu Deus! Ai, deu. Deu. Que pariu. Vou ter que gerar isso no momento certo. Vamos! Vamos! Abre! Corre, 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 corre! Deu. Espera... Meu Deus! Meu Deus! Deu certo! E lá está ela, a gema azul! Tá aqui. Tchau! 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 Ok, essa foi a 9h20, né? Tá, eu vou rapidinho no banheiro de novo e já volto aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas tudo bem. Tudo bem. Sai daqui. Não deu pra pegar? Vamos vir em cima dessa múmia, vir aqui, pula, coleta. Mais duas caixinhas de TNT na ponta. Rasteirinha. Ah, eu vou ter que fazer isso daqui de novo, mas tudo bem, tudo bem. Pula, 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 coleta. Um, dois, três, quatro. Já quebra isso aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pergunta. Vamos lá. Só pra contabilizar. Pronto. É, muita umpa. Caralho. É uma boa fase pra formar. Vocês viram isso, né? Pelo menos já terminei a fase bônus. Caralho. Eu errei. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Quebra, coleta. Quebra, coleta. Quebrei. Vou esperar subir água. Caralho. Deu tudo. É aqui. Oi. Ah, não preciso mais. Já tem uma... Gema azul. Então não tem nem problema. Não tem nada aqui em cima. Já tô vendo o brilhozinho do cristal. Cristal coletado. Corre. Sobe. Tem uma caixa aqui. 48 de 88. Ok. Coleta. Eu fui inocente. Eu fui inocente. Agora eu vou esperar. Não sou nem louco de... Coleta. 60. 60. 60. Abre. Coleta tudo que puder. Só pra garantir. Eu ia girar direto nela, mas não fiz. Nada aqui. Tá. Tem... Três caixas. Duas de nitro e uma normal. Por favor. Aí. Deu certo. Opa. Três vivos. Vamos ajudando. Me ajudem a pegar o afiliado, por favor. Quem sabe posso trazer um conteúdo mais... Cabuloso. Tipo um... Como é que é o nome daquele jogo? Claro que eu esqueci. Um... Porra. Tava na ponta da língua. Esqueci mesmo o nome do jogo. É um que tem que matar o esqueleto? Que é difícil pra caralho. Agora eu não vou lembrar também. Tá. Eu acho que é o NG libera... É a... Bazuca, não a corrida. Então... Você quer ir se quiser? Quando isso é terminado... Vamos ver quem é obsoleto. É... Dodging... Keeps you safe. But... Makes it hard to aim. É... Imagino. Esquivar... Te mantei... A salvo. Mas faz... Mas fica difícil mirar. Opa. 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 Desce. Calma aí. Abriu aqui. Foca em um. Foca em um. Foi um. Ai. Ah, tá. Eu tenho... É... Porcentagem de vida. Tá. Excelente. Abre. Foi. E agora? O que você vai fazer? Estourei um. Falta só mais uma machine gun dele. Acabou. Acabou. Acabou nada. Um outro a real... Pura. Agora a real battle começa. Vou concentrar nesses de cima aqui Foi Foi Abre merda Foi Vai, abre, abre, abre Vai, vai, vai Abre Bugou? Ah, não Foi-se Vamos Agora acabou, né? Fruit Bazooka É Liberi a bazooka Vamos embora É engraçado, como a história se repetirá Mais de novo, a engine faliu para te derrotar O que? Tudo isso deve destruir Oh, minha cabeça Não estou sentindo Eu não estou sentindo Eu não estou sentindo Eu não estou sentindo Então, o fim Vou deixar para coletar essas relíquias no final mesmo 56% Bora lá Qual que é o botão que ativa Ah, eu acho que é só em jogo que passei Gone Tomorrow Orange Asphalt Nossa, essa daí vai demorar um seco para fazer Flame Passion Mad Bombers E Bug Light Eu tenho impressão Vou até abrir aqui Espera aí 5 minutos 10 minutos 6 mais 6, 12 São... Tecnicamente eu tenho 1 hora e 23 de live Então... Ah, eu tinha dito que eu ia fazer por 2, né? É, é que eu estava coletando as relíquias, né? Tem essa, por isso que está sendo mais rápido Aqui eu não coletei nada Deixa eu voltar aqui Qual que foi a última fase que eu realmente parei de coletar? Relíquia 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 Mais que seja azul E relíquia Tá, ok Ah, foi aqui que eu parei de coletar Rafa Eu vou coletar as ca... As gemas e as caixas Aí quando eu liberar a corrida Fica mais fácil para fazer as... De relíquias Ok Vamos embora Gone Tomorrow Desapareceu ou desaparecido pela manhã Uma merda assim Desapareceu amanhã Uma coisa assim Unlock a... Bionni e Green Gem Elsewhere Eu vou ter que voltar aqui, né? É, eu vou ter que voltar aqui Então já pega... Bom, eu tenho... É, a verde é a última Se eu tenho tantas... Tá... Ê... É aqui O especial gem está no fim de uma rota morta Uma gem especial estará no fim da rota mortal O pior é que eu acho que essa rota mortal é difícil pra caralho Pelo que eu estou lembrando na memória Sai daqui Ah, é esse aqui Quase que eu viro churrasco É verdade, né? Ah, bolinho Isso facilita a minha vida Você tinha um trabalho Você conseguiu que... Você conseguiu... Cagar ele Morrendo Oito e quarenta Ah, tá, ela vai dar certinho com aquelas duas pingadas lá que eu estava Bora Agora Tchau 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 Quebre, quebre... Toma! Calca, calca! Sai daqui! Opa! Uh, ya! Pode-se! Não vou me arriscar muito! Quebra, quebra, quebra... Espera! Eu apertei em tudo que era pra apertar menos no lugar mais importante, que era a porra! Sai daqui! Sai daqui! Estava tão perto! E, porra! E, porra! E, porra! E, porra! E, porra! Eu tenho que restartar o jogo! Caraca! E, porra! E, porra! E, porra! Eu preciso pegar todas as caixas agora, porque... Todas as rotas mortais, elas não dão de volta pra... Quer dizer... Algumas dão, né? Mas... Essas daqui, eu acho que elas não dão a... A possibilidade de voltar pra... A possibilidade de voltar pra... Pra fase! Então, no caso... Ah, porra! Eu vou pegar todas as caixas, mas... Entre A e B, né? Ok... Pelo menos assim eu ganho mais vida do que... Perco! Eu fiz isso daí, hein? Miserável! Tem que seguir pela sombra! Foda-se aqui! Foda-se também! Agora espera... Tô aí! Pai daqui! Espera... Boa! Espera... Sai daqui! Sai daqui! Troca! Tem mais um que faz isso! Ok! Agora... Consigo entrar na rota mortal! Passar ela é outros 500! Passar ela é outros 500! Eu não vou... Ficar... Na sorte não! Meu Deus! Essas porra tem checkpoint mesmo? Aparece! Espera! Sai daqui! Espera! Ok! Pula! Espera! Nada! Uia! Sabia! Meu! Toma, seu desgraçado! Quase! Toma, seu desgraçado! Eu só acho que vou ter que voltar, né? Se eu for querer pegar todas as caixas! Eu esqueço que é o... Bolinha aqui! Sai daqui! Ah! Eu tô avançando! Desgraça! Como é que eu ia? Ah! Tô avançando! Como é que eu ia? Adivinhar, né? Que eu tava avançando ao invés de... Retrocedendo! F***ing bastard Ria agora, desgraçado Tá Fazer esse jogo de retroceder É Perigoso Ah, tá Ah, essa fase não é tão comprida então Já elimina você Da cara Toma, 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 toma Pronto 47,75 O resto deve estar na fase bônus mesmo O bom é que agora eu não preciso mais me preocupar com as caixas de nitro O resto deve estar na fase bônus mesmo Pronto Isso é um perigo 28, 28, bora Volta É Todas as caixas pegas Excelente Demorou, mas foi Eu tenho 8 minutos Então Então Pra facilitar eu já vou até ver quem é que tá fazendo live Oh, misericórdia Apertei que coisa que não é pra apertar Ok Volta Acho que eu vou mandar pro Hammer Se ele não sair Até lá Tá, vamos ver Go tomorrow Eu tenho Quase todas as filmes Uma delas eu pego na Salvar o jogo Vou fazer a última fase Da live de hoje Go tomorrow E aí eu vou mandar Ride E é isso Como eu disse Com a bazuca Facilita muito a gameplay Vamos lá Ai meu Deus do céu Que robô grande Pronto Pronto É bom saber que as coisas dele não atingem o Se eu tiver no nível inferior Ah, esse é esperto Esquerda Direita Esquerda Atira mais alto também Não é o inteligente Vai Eu eliminei Dois Caixas Esse daqui não é eliminado Meu Meu Deus Espero Não, não é É, esses daqui não são por eles mesmo. Não se preocupe, agora que eu já tenho a gema verde... Eu vou poder acessar o local. Checkpoint. Quebra, quebra. Travessa, quebra. Na realidade é destrói, né? Não quebra. Agora eu quebro. Fá, 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 fá. Quebra, quebra. Agora sim. Algo me diz que eu tenho que deixar essa TNT aqui. Algo me diz que eu tenho que deixar essa TNT aqui. O que ele faz no seguinte? Ele dá uma derrapada. Por que não, né? Bom, eu tenho um Super Body Slam, né? Espero que isso ajude. Olha o bug! E... Sério? Sério? Quebra, quebra, quebra. Coleta, coleta. Coleta, coleta. Ainda bem, se fosse caixa de nitro ia estar muito... Ferrado. Tipo isso daqui, ó. 13, 17, 17, 16, 17. 51 de 87. Simbora. Sai. 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 Ok. Agora. Gama verde. Ok. 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 Sai daqui. Com medo de dar errado. Esquerra, direita, esquerda. Pronto. Sai daqui. Não vai pegar, né? Não. Então não custava tentar, né? Agora eu estouro isso aqui. E pego as restantes lá do início da fase. Uuuuuh. Acho eu que era só essas e aquelas mesmo. Eu vou até voltar só pra garantir, né? Filha da mãe. E quem vai voltar fazendo a... Tudo bem. Faço de novo. Tudo bem. Eu não tenho a mesma sorte duas vezes. Então... Direita, esquerda, direita. 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 meu deus sai daqui, pelo menos já coletei essa gema ativei vamos que tem coisa mais pra voltar meu deus, cadê o começo da fase? ah tá, era só aquelas mesmo eu faço isso mesmo pra... só pra garantir né não tem um peso na consciência ok, vamo lá espera deveria ter deixado um checkpoint fazer o que né então quase, quase no fim tem uma bugada aqui só vai ah por curiosidade é, o body slam não ia dar mas a busca dá mas a busca dá sete caixas agora seis cinco, três, dois, um perfeito direita e esquerda pronto conjunto completo simbora ah vai aparecer o menu um um cristal uma gema dois dois gemas sessenta e dois por cento perfeito com isso terminamos a live de hoje eu vou vou até dar kit aqui mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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